Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Hazy. E vamos lá para mais um novo EP da nossa jornada aqui no Ark The Island, Vanilla. Raizão, com todas as dificuldades, uma comédia pessoal, cada episódio é mais autêntico que o outro, muito legal pessoal. Então vamos lá, vamos para mais um EP e o que a gente vai fazer hoje pessoal? Hoje a gente vai começar a se preparar também para ir para a água. Então na água tem alguns dinos que a gente precisa domar, mas para ir para a água eu queria ir já meio que preparado assim, porque por exemplo a escopeta que é a Pump Action, ela não funciona embaixo da água, então a gente fica meio vulnerável. Embaixo da água tem manta, tem medusa, tem poraque, que é tipo uma enguia elétrica, entre outros crustáceos. E também os megalodons, que são os tubarões gigantescos, as baleias, golfinhos, que são criaturas bacanas, mas que às vezes ficam enchendo o saco, grudando em você, tem também os Tussoteutes, tem os Mosasauros, tem os... Como é que chama? O outro, eu esqueci o nome. Tem o Mosasauro, que é um bichão bem grande, e tem um outro que eu esqueci, tá, o nome. Mas eu vou lembrar depois, tá? Então a gente tem muita coisa para fazer também. Tem os Basilosauros, tem os Anglerfish, tem muito bicho na água, é um outro bioma, é uma outra coisa. E para a gente entrar lá, a gente tem que estar preparado. Então que criatura que a gente pode levar na água, né, no fundo do mar, né, para ajudar a gente, que seja rápida, que seja forte, que tenha escamas. Então hoje a gente vai atrás do nosso crocodilo imperador, pessoal, também conhecido como Sarco, beleza? Então hoje a gente vai atrás do nosso crocodilo imperador. Não precisa ser level top, tá, pessoal? Mas um levelzinho bom aí, sem mais, já está valendo aí, para dar aquela garantia para a gente. Não vou fazer imprint, não vou pegar macho ou fêmea, ou o que vier, para a gente entrar na água, beleza? Tem um bicho batendo aqui, mas a gente já... Já estou preparado com a macaquinha, com a trap, trap padrão, que a gente tomou o Baryonyx, né, e outros bichos aí, Magatério, entre aspas, tá? Entre outros, não entre aspas. Ainda bom? E vamos lá para mais uma aventura. Bora! Bom, então vamos lá, pessoal. Tem um bicho querendo entrar. Ah, acho que é a ave do terror, cara. Bicho chato. Ah, o bicho dele aí não vai entrar nunca. Então vamos lá. É, são a ave do terror, repto, tem diabo aqui fora. Carnotauro, vamos domar o Carnotauro também. Quero também o Alossauro. Ave do terror, vamos domar. Mas nunca tomei uma ave do terror, porque nunca tive interesse. Mas a gente vai domar aqui na série, tá, pessoal? Vamos domar porque faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Onde tem Sarko, ou então Crocodilo Imperador? Beleza? No pântano, tá? Nos pântanos tem bastante. Vocês já perceberam, pessoal, que eu fiz a minha base num lugar bem estratégico. Então praticamente todas as criaturas que a gente precisa nesse momento, pelo menos, eles estão ao redor da base. Seja na Redwood, seja atrás, seja do lado do gelo, no pântano, seja um pouco mais pra frente no Obelisco Verde, que tem aqueles rios ali que tem spawn de espinossauro. Então essa região, pessoal, fica a dica, é que é uma região boa pra ter base, tá? E aí sim, tem os localamentos mais... Tem um Rex ali, eu adoro o level de Rex, cara. 45, tá? Deixa ele aí. Então é um lugar bem legal aqui pra ter base, tá, pessoal? Às vezes tem que dar uma voadinha a mais, mas é melhor do que montar a base em lugares mais extremos, né? Extremos do mapa, vamos dizer assim, né? Você tem que viajar praticamente o mapa de um lado pro outro pra poder fazer alguma coisa, eu domar um bicho, vou pegar um recurso, enfim, né? Mas vamos lá, vamos lá, tô morrendo de piteirão, tô levando a Teresina, tá? Esse Teresina é uma fêmea, a gente tem que dar um nominho pra ela, não é a Teresinha, tá? Essa fêmea que tá no My Cryopod aqui no meu inventário, ela é imprintada, tá? Então ela tem mais dano, ela tem mais vida, ela tá acho que com 15k de vida, os outros tinham 10, eu acho, o máximo, e ela tem um dano mais alto que os outros, tá com 600, mais de 600 de dano e eles tinham 500. Então pra vocês verem que o imprint vem com levels bons, junta ali os status, melhores status do macho e da fêmea, né? Pra poder vir o bichão, e a gente faz um, o que que é aquilo? É um Baryonyx, pessoal, lembra do Baryonyx? 25k, eu tô precisando de um macho, lembra? É a mesma trepe que a gente tá aqui, crocodilo, javali, vamos lá, se tem algum crocodilo imperador aqui, crocodilo, não, crocodilo, sarco, o pessoal chama muito de sarco, tá? Nossa, tem um Rex caindo aqui, sei lá, cara, ah, o Diplodoco tem por... Que comédia, 15, nossa senhora. Vamos lá. Então a gente começa no pântano por aqui, tá, pessoal? Eu vou começar a entrar no pântano por aqui, vou pegar uma estâmina aqui nessa pedra. Eu queria domar esse bicho aqui que tá atrás da gente, ó, é bem fácil domar e eu quero mostrar ele pra vocês. Ah, nossa, 130, cara. Mixarinho. Cara, que legal, cara, é um... como é que ele chama mesmo? É um... Diplocalos, tá? Ele tem uma função muito específica, muito bacana. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos pôr uma secundária? Eu ia fazer um vídeo só pra ele, cara, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas eu tô achando que a gente vai ter um bom de Diplocalos, cara. Vamos matar esse cara aqui. Esse cara... Olha o dano desse Teresino. Ah, vocês viram, né, o dano dele. Ele já farmou tudo. Nossa. Ah, cara, vai brincar com o seu avô. Não, sai, sai. Aí, ó. Putz, ele farma tudo, cara. Que... Que chato isso, sabe? Ah, ele já farmou de novo a coisa. Tá com o inventário cheio. Vamos lá. Vamos fazer uma dominha secundária aqui, vai. Custar nada. Eu ia fazer um vídeo só pra ele, pessoal. Mas como ele tá... Ai, Jesus. Ai. Ai, meu Deus. Vamos ficar atirando o inventário. É ruim. É, a gente tem que, na verdade, fazer aquele esquema lá, tá? É comportamento... Não, é... Desabilitar a coleta. E ele não fica pegando coisa por aí, tá? Tem um sarco ali na frente, pessoal. Vamos dar uma olhada no nível. Cinco? Nossa, meu Deus. Cadê o Diplo Carlos? Ah, não. Vai dizer que os caras mataram ele. Deixa a vida, pessoal. Acho que ele já era, hein. Nossa, o que aconteceu com o Teresinho? Puxa, acho que mataram ele aqui, ó. Vamos fazer um vídeo pra ele. É que ele falou, eu quero um vídeo exclusivo pra mim. E aí acabaram com a raça dele aqui e deu início. Eu acho que ele não entrou na água mesmo, tá? Acho que ele foi... Foi morto pelos bichinhos aqui. Ah, que pena. Porque domar ele é fácil. Precisamos de vista de trepo. Não precisa de nada. Mas tudo bem, vai. Puxa vida, hein. Ah, tá bom, vai. Era pra ter um vídeo só pra ele. Eu vou matar esse cara aqui, que ele já tá me irritando, já que ele é de baixo. É um desse aqui que a gente quer, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui pelos arredores, né? E às vezes a gente não precisa andar muito. Será que o bichão aqui tá no neutro, pelo menos, pra poder defender a gente? Tá. Por causa dos javali, tá, pessoal? Ah, tem cobra ali na frente. Ah, eu queria mais imperador. Eu acho que tem um ali. Não, ali tem um vermelho, ó. Trinta. Vamos matar esse trinta aqui. Já tá aqui empanguando na nossa frente, ó. O dano desse trezinho tá sensacional, pessoal, tá? Tá bom mesmo, tá? Pra um primeiro imprint, assim. Tá bem legal. Ali, aquele bicho lá que a gente usa como incubadora. Deixa eu só ver se meu ptero não tá apanhando. Não. Será que vem um bicho lá pra bater nele, né? Enquanto a gente dá mais um rolezinho aqui. Vamos ver se tem mais algum imperador pra cá. Ah, não. Acho que tem um ali. Eu atrás daquela pedra, não tem? Não, é uma droga de um... De um dilofossauro. Tem sapo, tem cobra. Ixa. É, não vai ter jeito, pessoal. A gente vai ter que vir de passarinho, né? Com o nosso piteiro e dar uma... Uma voada por cima aqui pra ver se a gente ia achar algum. Vamos lá. Vamos lá pegar o nosso piteiro de novo. Como tinha dois ali, né? Achamos um depois o outro. Ele é um bicho... Não é difícil de achar. Ele é meio comum, tá? Mas é aquele negócio, né? O level, né? Que importa ali. Que a gente precisa pegar um level bom. Se não adianta. Vamos guardar nosso Teresinho aqui. Tá bem legal. Ele ainda vai um pouco mais, eu imagino. Mais alguns níveis. Vamos ver se tem um por aqui. Como tá muito próximo o pântano que eles se acham, né? A gente, de repente, pode achar um crocodilo aqui. Aqui perto. Mas vamos nos adentrar um pouco mais aqui no pântano. Ficar de olhos abertos e atentos aos crocodilos de avali. Que por acaso é esse vermelho embaixo, tá? Não esqueçam que ele te desmonta e não te solta. Vamos ver se a gente acha mais. Crocodilo Imperador. O famoso... Sarco. Javali tem... Aquilo ali é um Baryonyx. Agora eu fico de olho nos Baryonyx também, pessoal. É engraçado. Ah, tem ali um verde. Peraí que a gente já vê. Um verde e um cinza. É um Baryonyx. Vamos ver. Quinze. Não. E o nosso amigo ali? Cinco? Meu Deus, cara. Cinco não merece nem estar vivo, cara. Vamos ver aqui. Ah, esse cinco aí é um tranqueiro. Tem mais um aqui. Um vermelho. Vermelhão mesmo. Dez. Nossa, tá feia a coisa, hein? Esse aqui embaixo é o vermelho? Já veio atrás de mim? É, já veio atrás de mim. Vamos andando por aqui. A gente vai agrando eles. Depois a gente pousa e mata. Tá? Se vir atrás aqui. Nossa, não tem quase nada. Level bom, né? Na verdade. Level cinco. Nossa, que triste. Um pouquinho mais pra frente aqui. Stamina a gente tem. Esse bicho tem mil e duzentos de stamina. Tem quase quatrocentos de peso. Então, tá super tranquilo andar com ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais um lá na frente. Um verde. Deixa eu dar uma olhada lá. Aqui tem mais? Não. Nossa, tem um verde. Tem um meio cinza. Meio, sei lá. Cinquenta. Cadê o outro? Quinze. Tem bastante bicho, pessoal. Mas, assim, é aquela coisa, né? Não apareceu nenhum sem. Tem um Raptor Alpha aqui. Eu vou ter que pousar, pessoal. E voltar matando esses bichos aí, tá? Senão, a gente não vai sair do lugar. Então, eu vou pousar. Vou botar o nosso piteiro na Cryoport. Vamos desativar aqui a coleta. Eu não quero nenhuma coisa nem outra, tá? Nem coleta recursos, nem coleta de... De itens das vítimas. Vamos matar esse bicho aqui, que já tá... Tá aqui panguando esse Rex Alpha aqui. Olha só o dano que tá dando esse Teresino, pessoal. Um Teresino ali, que é só um filhote de um casal. Tá? Ele matou bem fácil o Raptor Level 10. Muito fácil. Esses aqui é o 50 e o 15, né? Vou matar primeiro. Muito bem rápido. E o outro aqui já... Vou mandar ele pro... Papai do céu. Olha, um Barionix verde. Peraí, peraí. Não vou matar ele, não. 35. Vou matar ele, sim. É. Já valia. Já valia ele pulando a gente aqui, tá? O Teresino é baixo. Eu acho que pula. Não sei. Essa pula, pula. Ah... Sai, cara. Quer morrer. Quer pra quê? Vamos lá. Vamos dar um rolezinho por aqui. Ver se a gente acha mais. Olha, ele tem uma nota. Eu vou pegar, porque aqui é um lugar de difícil acesso. Então eu não vou ficar vindo aqui pra pegar nota. Olha. A abelha é gigante. Que barato a narração. Vamos lá, ração nova, né? Aqui lá é um saco, não é? Meio de revésgueio lá. Ah... Em 40? 15, não é? 15, cara. Vamos matar. Vou lutar e mandar ele lá pra cima. Vamos ver o saco sem preto. E o meu fosso também foi pro espaço. Aqui tem javali. E tem um saco ali também. Que eu não consigo ver. É 35. Vamos matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar. Piranhas. Piranha sim. Tá, né? Tica não boa. Mais cobradinho. Vamos procurar mais um bicho pessoal. Tem bastante bicho aqui, né? Será que a gente... A gente acha um bacanudo. Mais um, cara. Valeu menos. 45. Não. Eu vou matando, porque daí eles vão respawnando, né? A gente tem chance de uma outra visita aqui e achar um bom. Nossa, cara. Tá caindo um árvore ali. Ai, vou espirrar. Ah, pronto. Saúde. Tá um calor dos infernos aqui onde eu moro. Pessoal, eu moro em São Paulo, né? É, pra quem não sabe, eu sou de São Paulo. E tá muito quente, cara. Aquele quente assim que vem aquela chuva terrível no final do dia, sabe? Tá muito calor aqui. Aí a gente liga o ar, né? Pra dar um refrescado. E aí você sabe que não funciona muito bem pra saúde, né? E aí a gente fica meio... Como é que fala? Com um estirpado. Acho que tem mais um aqui na frente. Vamos lá. O que que é? Dez, cara. Poxa, cara. Me ajuda a dar um levelzinho, hein? Ah, ah. Espirante pega aí, seu corpo. Vamos voltando por onde a gente veio. Até aquele riozinho, pessoal. Ver se a gente acha alguma coisa. Se a gente não achar... Aí eu vou fazer essas... Essas limpezas aqui pra ver se a gente... Olha, um barraninho. Vinte. E um saco, quarenta e cinco. Quer dizer, né? Nada até o momento. Levar a unix. Vem cá, tiozinho. Ou tiazinho. Não é ruim, não sei. Não acho que tem. Eu tenho um pouco de init também, pessoal. Mas assim, não tem como, né? Esse calor que tá aqui em São Paulo, né? Eu sei no estado de vocês. Coloquem nos comentários aí onde vocês moram. No estado que vocês moram. Como é que tá o clima aqui? Aqui tá terrível. Assim. Eu prefiro o calor, tá, pessoal? Mas que você tenha condições de se refrescar, tá? Eu odeio dormir, sabe? Dormir com a cabeça suando no travesseiro, sabe? Aquela sensação, cara? Não, não. Não curto, cara. Então tem que ter uma maneira de se refrescar. Um ar-condicionado. Um bom ventilador. Ventilador de teto, né? Que dá aquela refrescada ali no ambiente como um todo. É bacana. É legal. Olha onde eu vou colocá-los aqui, ó. Mas aqui eu não vou mexer com ele, não. Tá na medo. O pântano eu não vou tomar esse bicho agora, não. Ah, eu sei que ele tava vindo com o traje de pinho aqui. Bicho. Estamos voltando já, tá, pessoal? A gente achou alguns sacos, né? Vários até. Sei lá. Acho que a gente chegou a um... Pelo menos uns sete. Ou perto de dez aí, quase, né? Mas não veio nada interessante pra... Ó, tem um lá na frente, tá? Perdei um até stamina aqui. Eu não vou conseguir ver daqui. É muito longe. Quanto? Dez. Poxa vida, cara. Dez, cara. Ali é um Baryonyx? Não, é um... Ah, mano. O que é um Alossauro? Tá fazendo aqui, cara? Só o Ark mesmo, né? Pra botar um Alossauro aqui, cara. Nossa, ele tá arrebentando coisa ali, ó. Que a gente viu. Ah, não. Ele tá... Ah, Alossauro. Vai. Você não tem que tá aqui, cara, se não é só o lugar. Nunca nem vi um Alossauro aqui. Ah, que espiranho. Nossa. Tem o Teresino. Temos aqui alguns bichos. Eu acho que o... O riozinho é pra cá. Nossa, tá tudo perdido já, pessoal. Deixa eu tomar ela dar um outro aqui. É... A gente vai cair no rio aqui, ó. É. É tipo isso mesmo. Pra lá. O Teresino fica aí. Você não vai bater, né? Se não, você vai morrer. Tá. Não bateu. Então vamos continuar aqui nossa jornadinha. Por aqui. Paracet também é água, né? Tem outro Baryonyx ali na frente. Não, não é não. É um Javali. Alguém? Ah, é um Baryonyx sim, pô. O que é esse Baryonyx? Não vi, cara. O que é esse Baryonyx? O que é esse Baryonyx? Ele não ataca, o Teresino, tá? É, mas vai morrer. Vai morrer porque é 15. Eu juro que eu vi quase 115. Mas é 15. Tá, aqui tem um Javali. A gente mata também. Vamos seguindo aqui a nossa jornada. Tem mais... Nossa, aquela quantidade de Baryonyx que eu tô achando hoje, pessoal. É brincadeira. Baryonyx sim, mas também é assim, né? Ó, tem outro Javali ali, ó. Javali não. 10. Puxa vida, cara. Vamos matar esse Baryonyx. Vamos matar esse bichinho aqui. Nossa, não se enxerga nada. Mas tem que pôr em primeira pessoa aqui, ó. E mesmo assim, fica tosco a pessoa. É muita árvore, muito... Tem mais Baryonyx, cara. Inacreditável. Quanto Baryonyx? 20. Da hora ver os níveis dos bichos, né, pessoal? E ao mesmo tempo que é da hora, é meio decepcionante, né? Porque só tem um bocaria. Tá. Tem mais algum aqui perto? Não, né? Vou dar uma olhada pra cá. Às vezes vem pra cá os bichos, ó. Tem algumas aves do terror aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. arcos aqui na minha frente, ó. Eu não sei nem se é um casal. Um é 60, que eu acho que é o que tá na frente. E o de trás... Ué, cadê? É 120, pessoal. Olha só. É uma fêmea 120. Tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 120, é óbvio. Tá, né? Então eu vou montar a trap aqui. Beleza? Cara, ó. Assim, foi bem rápido, tá? Esse foi legal. Porque assim, eu... Eu deixei vocês ali. E em praticamente 10 minutos eu achei esse cara. Tá? Então foi bem rápido mesmo. Isso daqui eu não quero isso. Não quero isso. Pau, 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 pau. Pegar a macaquinha, né? Vai que ela sofre algum dano. Eles tão lutando lá. O bicho é forte. Ele é 120. Ele não vai morrer com facilidade. Eu vou montar três, porque ele é compridão. E em vez de um, eu vou montar de dois. Não custa nada, cara. Eu não quero arriscar, tá? Dá pra pôr em nenhum? Eu acho que dá. Igual a gente fez com o Baryonyx. Ele não é, mas ele é mais gordinho, tá? Eu não quero arriscar. Vamos pro padrão, que é o que vale. Tá valendo. Vou montar a trapzinha aqui. Eu acho que nem precisa de dois andares, tá? Nela. Um só é o suficiente. Eu só vou colocar dois aqui, porque é onde ele vai pegar impulso na coisa. Ixi, cara. Eles tão vendo perto de mim aqui. Aí, dá ruim, hein? Vou colocar as escadas aqui. Olha lá. Esse aí é o 60, se eu não me engano, tá, pessoal? É 15? Nossa, peraí. Esse cara nem tava aqui. Vamos lá. Você morreu? Não, é uma piranha chata. Olha lá. O 120 tá ali, ó. E o 60 tá lá na frente. Eu quero o 120. Não dane-se o 60, tá? Então eu já vou puxar ele. Eu vou pegar aqui o meu rifle. Eu vou equipar. Eu vou puxar. E vou puxar o 120 pra cá. Cadê ele? O 60 tá lá. Belo tipo. Ah, cara. Você tá de sacanagem comigo, cara. Tem um Raptor aqui. Ele tá zanando, cara. Por aí. Pronto. Ele tá ali. Tá vindo ali, ó. Ele é meio lento, tá, pessoal? Não precisa se preocupar muito não com isso. Ele é meio lentinho. Mas a gente consegue colocar as mosquitas. Não, não, não. Não, 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 Teresina, não. Ah, Teresina. Esse negócio. Calma que ele vai me soltar, pessoal. Calma que ele vai me soltar. Se eu conseguir, né? Ele me solta. Eu tô tentando sair da trap aqui. Olha só que perigo. Eu vou botar ela na Cryopod. Calma que eu vou fazer um esquema. O que eu fiz, cara? Joguei o piteiro? Tá, tá bom. Tranquilo, pessoal. Eu vou tirar a escada. Calma. Tranquilos. Ele não vai sair. Eu vou... Só de garantia eu vou colocar o outro... O outro coisa aqui, tá? Só pra garantir. Por causa da... Mas ele não vai sair. Então fica tranquilo. Ele apanhou bastante, tá? Da Teresina. E ela tá... Da Teresina mesmo. E ela dá bastante dano. Outro? Eu achei que era... Eu achei que era Teresina, cara. Eu vou arrastar esse corpo pra ele. Olha só que legal, pessoal. Ele vai soltar aqui. Vamos ver se ele come. Vamos ver se ele come. Enfim. Vamos ver se ele come aqui. Come. 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 Come, cara. Meu Deus, cara. Moça, né? Fêmea. Come. Vamos ver se ele vem pra cá. Vou soltar o corpo aqui. Vou dar um soco nela. Vem. Ela tá bem ralada. A Teresina bateu nela. Vem pra cá, filho. Fazer ela comer o corpo do Raptor, tá? O que que acontece? Se ela comer o corpo do Raptor... Ela vai recuperar a vida toda. Só que ela não tá atacando. Eu não tô entendendo por que que ela não tá atacando. Fome! Eu acho que tá vindo outro bicho ali, né? Deixa eu sair. Peraí que eu já vou dar um fim nela. É, é, é. E se você é um... 40? Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa peleja. Sem problema. Tirar a coleta do bicho, né? Que é um saco esse negócio de coleta, cara. Beleza. É... Eu preciso que o bicho coma aqui. Senão eu acho que ele vai morrer, tá? Na hora que a gente tamar. Vamos. Eu vou pincar o timing, tá, pessoal? O... O... O rifle não dá tanto dano assim. Então, talvez... Ele caia. Tá? Vamos ver como é que ele vai ficar. Se começar a ficar muito ralado... Eu vou soltar ele, tá? Não vou pra ele não, porque é difícil achar um nível desse. Isso, ele já deitou? Ainda tá se mexendo. Tá estranho esse bicho, né? Dentro da trepa. Uhum. Olha só. Coisa estranha. Ainda tá vivo aqui. Não dá no corpo, não tem o bicho da cabeça. Porque na cabeça dá mais dano, tá? Vou dar um intervalo entre os tiros. Só pra gente garantir aqui. Que ele não vai morrer. Ah, vocês viram meu chipzinho aqui, ó? Da Astrodelfis? Esse é o bichinho que eu mais gosto no arco, tá, pessoal? É um Astrodelfis. É um dino que não existe. Ele é fantasioso, vamos dizer assim, né? Mas... Eu gosto bastante dele. 26 de dano é bem pouquinho, tá, pessoal? Então... Ele deveria cair. Como ele é level alto, né? 120, né? 25? 120, né? Então, talvez não caia tão fácil assim, não. Então, esse mosquito aqui, ele tá rodeando Justamente pra pegar o... O coisa que tá no corpo do Raptor. Deixa eu ver. É sempre uma dificuldade. É de pump não vai dar, né? Você caiu? Não. Tá vivo. Vou botar o rifle aqui, que tá me cansando. Tem que entrar no inventário aqui pra pegar o rifle. Vamos lá. Queria que ele comece o corpo... É como ele ficou tão machucado... Eu acho que ele começou a fugir... Ah, caiu, cara! Que legal! Caiu. Ele começou a fugir, entendeu? E aí, como ele começou a fugir... A gente já vai colocar aqui as pedras no inventário. Como ele começou a fugir, ele não tava mais atacando. Então, ele não quis comer o corpo do Raptor. Então, deve ser isso. Mas, legal! Deu certo, cara! Aí, ó! Quem disse que a gente não ia pegar? Ficou raladão, né? Raladona, né? Mas, em uma firma, é 120! Hã? Boa! Boa! Bom Thame! Foi um bom Thame, pessoal! Cauteloso! Eu esqueço de deixar a droga do bicho no passivo, sabe? É, eu esqueço toda vez. Vocês devem ter percebido, né? Que eu esqueço. Tem um Dilophosaurus aqui. Olha só, pessoal! 115! Foram três tiros de pump. O primeiro, eu acho que nem pegou. O Dilophosaurus, ele dá um veneno em você que você fica meio cegueta. Tipo Jurassic Park, sabe? Aquela gosma que você não enxerga. É, por que que eu tô com musiquinha de combate? É, não vai ser nada. Tá! Vamos marcar aqui pra ver como é que tá o Thame dele. Ele não comeu nada ainda. Pelo que eu vi, demora oito minutos, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Pra não ficar com vocês aqui embaçando, né? Eu vou esperar ele comer e levantar, tá? Vou levar ela pra base. A gente bota uma cela nela e testa. Fechou? Então, valeu, pessoal. Até já. Fala, pessoal! Voltamos aqui. Estamos na base. Nosso bichão tá aqui atrás da gente, né? Nossa bichona, né? É... Bonitona aqui, vermelha, com tons de verde. Então, vamos lá, pessoal. O que que eu fiz, tá? Eu esperei amanhecer, tá? Então, pra gente poder testar o bichão. Porque logo que eu tava vindo, já anoiteceu, né? Então, até avisando, né? É aquele negócio, né, pessoal? Eu jogo em servidores mesmo, né? Da comunidade do Abel. Então, eu não jogo em servidor solo. Então, eu não respawno o bicho. Eu não troco o dia pela noite. Eu não tenho acesso e nem poder pra fazer qualquer tipo de alteração no servidor, tá, pessoal? Então, tá dando uns flicks ali atrás na grade, mas ignorem, né? Por causa do gráfico, talvez. Então, assim, tudo que eu faço, pessoal, é conseguindo mesmo os bichos. É farmando os bichos. Farmando as coisas. É esperando o dia entrar e a noite passar. Tá, pessoal? Então, assim, valorizem isso aí na série, tá, pessoal? No canal aí. Que eu sempre vou estar jogando em servidores da comunidade. Eu não vou criar nenhum servidor privado que possa me beneficiar de alguma forma. Então, eu quero efetivamente fazer a série em vanilão mesmo. Como se a gente estivesse jogando... Vocês estivessem aqui comigo jogando num servidor, ou seja, da comunidade, ou seja, oficial, enfim. Que não tivesse nenhum tipo de facilidade pra ajudar nem nos vídeos, nem no processo, nem na jornada como um todo. Beleza. Dito isso, pessoal, vamos lá ver o nosso bichão. Bom, vamos lá. Eu já fiz a cela, tá, pessoal? A cela do crocodilo imperador, ele é feita na mão, tá? Ela é feita na mão, é bem fácil de fazer, tá? Ela vai... Tá aqui embaixo. Ela vai cimento, 20 cimento, 230 couro e 75 fibra. Ela é bem fácil mesmo e você faz na mão. Tá bom? Então, aqui tá o nosso bichão. Nossa bichona... Cara, assim... Eu tô de costas, eu vou virar... Olha o nome que eu coloquei nela. Lacoste. Muito original, né, pessoal? Cara, eu vi o crocodilo assim, ainda mais verdinho, assim. Falei, cara, é Lacoste. Vai lá aí. Deixem nos comentários aí se vocês gostaram do nome da nossa bichona, tá? Coloquei a cela nela e eu vi como é que ela veio. Eu não dei nenhum ponto ainda, não cliquei nenhum ponto, tá? De XP nela. Então, ela veio com 2720 de vida, tá? Depois de levantado, né, o bicho. 1215 de estâmina. Acho que isso não importa. Talvez importe assim porque a gente vai usar ele na água, né? Ele perde o estâmina. E 468 de peso. E 318 de dano, tá bom? O que eu vou fazer nela, tá, pessoal? Eu vou upar um pouquinho de vida. Na verdade, por enquanto, eu vou upar só o dano, tá? Pra ela sair com a gente aqui da base pra gente testar o bicho, tá bom? E depois eu vou upar um pouco de vida também, que eu acho que 2700 é pouco pra ela ajudar a gente na água. Então, vamos montar nela. Olha só que legal, pessoal. Olha que bacana, né? É um bicho bem grande, tá? Às vezes a gente tá fazendo a doma, ou olhando o bicho de fora. Mas ela é grandona, tá? O sarco, né? Ou o crocodile imperador. Beleza? A lacoste aqui tá com a gente. Tá? Então, vamos lá. Vamos sair da base aqui. Ela sai por esses... Vocês já viram que ela pegou um balo na água ali? Sensacional. Tem um rex aqui fora, cara. Fala sério, né? O que leva com esse rex aí? Será que a gente... Ah, acho que não vou arriscar. Oxe, você foi andando sozinho? Não me esperou? Olha só a agilidade que ela tem na água, pessoal. Olha isso. É um nadador excepcional, cara. Então, o que a gente faz, tá? Ah, peraí. Eu não quero matar uma cara antes de ver o nível. 20. Vamos lá. Então, com o botão esquerdo, ela bate, tá? Mordida. Tá bom? Normal. E com o botão direito, ó. Ela dá o giro, pessoal. Que dá muito mais dano, tá? Aqui não tá aparecendo dano, né? Mas, enfim. Ela dá mais dano. Eu vou pegar essa paracerra pra vocês verem. Ela dá mais dano que eu giro, tá, pessoal? Ela não tá aparecendo o lance do dano. Mas, enfim. Tá? Então, ela dá... Isso, ele tá dando 128 de dano. No nível que ela tá, com o que a gente aplicou. Às vezes, ela já tá ocupando. Vamos matar essa paracerra aqui, né? A gente tem um Raptor Alpha ali. Vou deixar a paracerra aqui pagando, né? Pra gente poder... Seguir aqui com a nossa jornada. A irmã dela veio combater na gente. Então, sim. Então, ela tem duas habilidades, tá, pessoal? A primeira habilidade que eu acho melhor é ela nadar desse jeito, cara. Ela tem... Ela é um nadador, assim, excepcional. Isso vai ajudar muito a gente, tá? E ela fica submersa por muito tempo. Na verdade, ela não perde oxigênio nenhum enquanto tá submersa. Até quem perde é a gente. Beleza? Tá? E aí, ela tem esse lance de girar, né? Pra dar um dano maior aqui. Agarrar a vítima. E o... O dano principal aqui. Que é o botão esquerdo. Pra dar o dano ali. E matar o bichão. Eu não vou enfrentar... Nossa, tá bem intenso aqui perto da base, hein? Deixa eu ver o nível daquele Rex ali. Não é? Quinze. Bem de porcaria. Então, tem piranha aqui perturbando nossa alma. Tem a Paracer. Voltou pra morrer. Já era a Paracer. A gente tem mais pontos pra upar. Eu vou continuar upando um pouco de dano. E depois eu vou upar um pouco mais de vida. Tá? Então, esse é o nosso bichão, pessoal. Olha só que legal. É um nadador, assim, excepcional. Efetivamente, ele perde ela, né? Perde bastante estaminho nadando. Mas a gente vai tá aí... Utilizando só ela mais na água, tá, pessoal? Porque na terra ela é bem lenta, tá? Vocês repararam ali que ela... Ela é bem lentinha pra andar no chão, assim. No chão seco. Tá, ó. Não é tão lenta assim, mas não tem nem comparação com... O desempenho dela na água. Aí, ó, não é. Então, tá aqui nossa Lacoste. Bem original, né, pessoal? Fala aí. Deixe nos comentários se vocês gostaram do... Do nomezinho do nosso bichão aqui. Da nossa amiga aqui. Que tá até com o nosso... Nosso shib ali voando perto dela. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Se assistiram até aqui, muito obrigado. Se não for se inscrito, se inscreve no canal aí. Dá uma força pra gente, tá bom? E compartilha com seus amigos nas redes sociais, nos grupos. Pra ajudar a gente a crescer cada vez mais aí, beleza? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou!